Queridos seguidores, bem-vindos ao canal do Dr. Aristides Filho, este Big Bang, quântico de conhecimento jurídico e holístico. No vídeo de hoje, nós vamos focar no telescópio James Webb, nas contendas impetradas pelas estrelas telúricas nestes últimos dias. Em primeiro lugar, vamos iniciar analisando de forma liminar e perfunctória um show da poderosa Anitta, que foi malandra e acabou por se envolver no cenário político e jurisprudencial ao declarar seu voto e apoio ao candidato a presidente da Estrela Vermelha. É tudo nosso, postou ela em seu polidense. Foi um movimento de puro talento. Pra frente e mente, entretanto, a autora apresentou emenda à inicial, expulsando as invejosas e esclarecendo não ser petista, desautorizando e tremente outros candidatos a se promoverem com seu engajamento no formato quadradinho de oito invertido. Na oportunidade, deixou vários boys craiando. Em audiência de justificação, demonstrou através de prova twitteira que o objetivo seria realizar um feitiço espectro-patrono para banir de vez você sabe quem. Aquele que não deve ser nomeado. Segura um pouquinho aí seu nerd com cabelo de cuia. Na oportunidade do umbledor, o barba ingressou como amicus curi e aderiu aos termos da inicial, informando que, alcançando o resultado, pouco importa a intensidade da afecto societatis. Voldemort, por sua vez, parece ter sofrido os efeitos da revelia e bateu palmas de forma meramente protelatória. E sem ter entendido bolhufas do ocorrido. A claque, por sua vez, ficou confusa. Afinal, tem culpa, Anitta, ou não tem? Falando nisso, me lembrei de meu amigo Andrezão, que realizou uma tatu no dia de hoje. E Andrezão deve estar com dificuldades para se sentar. Wingardio Leviosa e fraternamete para Anitta. A segunda captura do telescópio James Webb também é com a Estrela Funkeira, que continua sendo um furacão 2022. A cantora carioca também impetrou demanda midiática afrontiva em face de Mac Melody. Esta, por sua vez, não está bem nem zen e soltou a metralhadora. Trata-se, na espécie, de demanda em fã do juvenil, que deverá tramitar no foro do domicílio dos guardiões da adolescente. Fraterno, abraço! Parabéns e Melody! De acordo com a exordial, a demandante Anitta diz que a infante do falsete não possui profissionalismo e seriedade. Em outras palavras, botou no chão a novinha, 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 novinha. Em sua contestação, a suplicada rebateu as informações da inicial, em síntese informando que está no topo das baladinhas estupide 15, enquanto a autora, outrora do topo intergaláctico, teria desaparecido. Seu recorde seria um fake amor, segundo a Estrela Mirim. Em pedido contra Aposto, alegou ser a autora uma senhora de quase 40 anos. Ela estaria falando sobre as irmãs Galvão? Citou Sérgio Reis, ela é madura e tem mais de 30 anos e requereu a remessa dos autos para o colégio eleitoral da 5ª série, dizendo entender as recalcadas. Intimada para apresentar impugnação à contestação no prazo de 15 dias úteis, com exceção das sextas-feiras 13, Anitta apresenta pedido contraposto à reconvenção, levantando suposta violação de direitos autoramas. Adriana, assalto grande e perigoso, requereu, por sua vez, o ingresso no feito na position de assistente da acusação da curradoria especial Side to Side com a fanqueira carioca. No final, após a audiência de conciliação, as partes requereram a suspensão do feito pelo prazo de três Lollapalooza. Na mesma sentada, o douto magistrado deferiu o pleito em fim e enviou os autos ao artigo provisório das demandas reboladeiras. Fraterna Hug for Adriana Grande A terceira querela da semana é o caso Roberto Carlos Pistola versus o homem que queria casar a sua genitora registral, outrora amada amante do rei. Na sentada, Nossa Senhora, ele entrou na guerra dos meninos e disse preferir às curvas da estrada de Santos. Sapecou o Dino Pino falando sério com uma força estranha e recurso que dificultou a defesa da vítima. Palavras de baixo calão, bibi, cala boca borra. Na oportunidade, chamou ao processo ainda amigos de longa data, um deles já chegou com uma cara de mal, potinha sem meia em um carro vermelho, o mesmo vermelho da primeira treta com Anitta. culpabilidade normal à natureza do ato e nada analisar em relação à conduta social do acusado, adepto em longa data à prática do iê-iê-iê de forma recreativa. É preciso ressaltar ainda que o querelado pouco depois reconheceu a falha. Em suas palavras, foi o maior dos meus erros e a mais estranha história. O comportamento da vítima contribuiu com o delito, já que ofereceu a própria mãe para Roberto casar em regime de separação obrigatória de bens. Foi muita emoção, mas casamento somente quando a gente ama de verdade, teria pensado o rei. Prescrição correndo pela metade, se Anitta é uma senhora, Robertão é o Yoda ou Murá. Olha que Aurora, no passado não é muito longínquo. Era o nome da jovem guarda brasileira, distribuindo beijocas e recebendo tabefes dentro do cinema e, posteriormente, sendo condenado só porque estava amando. Viu, Mac Melody? A juventude nos é tomada como um furto, baby. Só não chega para quem já morreu. Hashtag fica a dica. Esta segunda parte do entreveiro também guarda questões que interessam ao direito mátrio e jurisprudencial. Aparentemente, Roberto está realizando um negócio jurídico unilateral de doação de flores beijadas. Logo neste primeiro momento, é possível ver, sem muito esforço, que o negociante está realizando uma reserva mental de conhecimento da parte contratante. Ele está olhando além do horizonte e sem ar de moço bom. Além da questão jurídica, há também um paradoxo filosófico. Roberto está com cara de botão, fingindo que está beijando o botão de rosa. Mas isso são detalhes tão pequenos que se tornam tão grandes para esquecer. A toda hora, a imagem do rei com cara de botão vai estar presente. Você vai ver. Outra questão adjacente é o vício do negócio jurídico simulado. Esse beijo é claramente um elemento falso. Roberto, como um animal a risco domesticado, parece viajar a 140 por um mundo assombrado de tristeza e incerteza. Não fique assim, querido Roberto. Este cara não é você. Olhe para o céu e veja a nuvem branca que está passando. Fraterno abraço para o Roberto. Muito bem, queridos seguidores. Dê a dor por encerrado o assunto deste vídeo. Aproveite o ensejo para convidar-vos a um splish splash no botão inscrever e sininho. Venha partir para a tropa do Dr. Aristides Filho. É só chamar que nos brota. Fraterno abraço e até a próxima. Tchau.